Vocês não vão fazer isso, mamãe? Claro que não. Deixa pra gente. Arruma toda a festa porque hoje não vai ter. Só vai ter aniversário, tá bom? Enquanto isso, a gente vai arrumar tudo. Enquanto a gente vai ficar aqui olhando. Nosso Jesus. Esse cabitinho fez aqui. Opa! Caí. Isso não faz sentido. Não faz o que, Maria? Isso não... Isso não tem graça. Então, olha quem chegou. Podem vir. Se vocês não gostarem... Mu! Tchau! 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 Tchau!